eu queria um óculos escuro é que as vezes enxergo melhor quando penso e se eu olho em volta com mamas fodas a minha volta eu me sinto mais tenso mas se eu tô com igão imite que ela sabe que assim o clima tá propenso eu não paro eu só faço realizo me apresento de novo meu nome é Dudu Frouchboy aka sou das ruas do espírito santo alguns não reconhecem mas outros conhecem minha voz quando eu canto eu vista a camisa tipo um manto e se eu entro em campo eu só saio driblando alguns manos tão falando do jogo mas acho que eles só tão falando eu sigo jogando e comandando esse ataque o verso na hora é livre a diferença é nítida e gão alguns falam e gente vive tipo assim lá da quebrada direta os mano do jacana e outros de osasca eu vim de vitória mas a vitória tá em mim eu não trouxe ela num frasco eu boto todos esses mano num bar que minha cidade ela é portuário beat deu uma mentada então minha mente vai dar uma viajada eu rimo pausada é que eu gosto alguns não entendem qual é da minha levada quando era mais novo eu só cantava hoje minha vida é outra parada hoje se eu volto pro beco em bapê me espera com aquela na cinta aquela que seu mano disse que tinha quando era novo mas nem viu ainda nem com a caque do segurança e nem pra impressionar que a novinha linda que tava no camarim perguntando se ele era bandido e viveu a vida ele não era caiu por terra mentira que você conta para de tentar contar essa história pronta que você veio da favela que seu mano passou mal fumo ponta mas quando o plantão chamava fala onde que você tava tonte a mente mas cê não aguenta a verdade é diferente quando ela aparece um se ausenta outro e se apresenta outros tenta correr outros falam e não aguenta eu posso até tentar gaguejar não consiga que eu sou penta sempre campeão indiferente da situação que tudo se apresenta eu não coloco palavras na boca de ninguém mas tiro palavras de um lugar que você nem imaginava que lá tem tipo esse flow que eu fiz todo acelerado e picado pra ninguém tentar replicar mas provavelmente se você ver no youtube amanhã algum mc já vai tentar porque eu sou referência antes da adolescência tipo em estilo e reverência ken west eu faço a aparência haja paciência sou o primeiro tipo reverência eles têm isso na consciência mas não consegue pôr a mão tipo não consegue dizer a verdade sobre o que eles fazem sobre quem foi a referência tipo nego qual é sua base quem que você copia todo dia pra falar que você é original é só pra novinha que você gosta não admitir que você é um paga pau e que você só se veste igual eu e o meu mano da rua de cima tipo que se não fosse o Dudu e outros mano ele nem tinha começado a rima ele nem tinha descido o beco pra saber o que que rola na rua de baixo então se você não vive o mesmo que a gente viveu nego sossega o facho eu tava lá na mata com um índio meu mano conecta isso fácil eu faço isso parecer um emprego mas na minha época era só um presságio na verdade era tipo um prefácio hoje em dia nós vive o pós fácil se olhar na garagem ou no já que você tem sua caminhada corre tipo vai correr no breu porque a luz não aparece por nada eu lembro quando faltou luz lá em casa ninguém tava pra me perguntar se faltava algo e não faltava nada era o que eu ia falar tipo assim mãe as coisas não estavam tão boas mas eu corri atrás e falei que ia acontecer e olha agora numa boa eu tentei falar que um dia eu ia parar de sumir mas só que eu nunca mudei eu sou o filho ausente tipo que eu sempre critiquei olha o que eu me tornei eu pareço meu pai quando eu era mais novo trabalho no tanto tipo meus sobrinhos não sabem porque eu sumo mas eles já sabem que eu canto me veem na tv a maioria do tempo eu nem tô no espírito santo é que quando eu era mais novo nem imaginava que eu ia lucrar tanto olha o quanto eu me tipo olha o lugar onde eu tô era um sonho tá no pó de pau hoje eu realizei vão pro próximo amor tipo se ela quiser ir pra próxima vai perguntar porque que separou mas é que o homem é uma máquina ele nem pensa no que ele falou por isso que minhas atitudes vivo de consequência ele vive de aparência eu posso ser o primeiro mas não vou ser o primeiro a desistir isso aí é decadência eu sou o primeiro a insistir nos meus tipo na rua cê lembra esse nego se falou e te avisou quando era mais novo vou virar uma lenda eu já nem tô no começo e nem perto do final às vezes até me esqueço que tem um instrumental porque se eu fecho meus olhos eu rimo sozinho eu fico mais sentimental e se eu falo a coisas que parecem verdade talvez isso seja real tipo naquele natal em que roubaram o meu único telefone se não fosse aquilo eu acho que você nem saberia quem é o homem naquele dia eu me lembrei de onde via meu ódio eu sentia fome hoje em dia provavelmente tem dez celulares me filmando um drone onde quer que a gente passa eu vou passar de bonde nós é febre tipo long tipo seu mano disse que é skatista mas ele não colava no mesmo bonde e hoje ele tá onde eu me sinto na paz de um monte eles são milhão de milhão mas na verdade é milho parece o novo esconde meus milhões são reais meus milhões estão no beco meus irmãos estão no gueto meus irmão tudo misturado uns branco a maioria preto mas a maioria é pobre louco todo mundo aqui passou sufoco se eu mando um dado em se eu mando um dado em um pio se nós der um pouco tipo basquete nba é ascensão do gueto se você vê Louis Vuitton provavelmente vai tá no preto ou provavelmente vai tá no mítico se a atriz não tem e se não tá no mítico ou no igão provavelmente é com ninguém porque a exclusividade chega para a gente antes a diferença entre que influencia e que é irrelevante é que cê pensa na gente antes de acordar perante a situação que só acontece parece que eu tô no inferno de Dante tipo segunda-feira eu acordo e eu sinto calor terça-feira acorda eu sinto sozinho quarta-feira eu tô na casa maior que minha casa antiga parece um ninho quarta-feira eu já nem sinto amor quinta-feira é a rotina do mano sexta-feira nós luxando de novo e geral na boate tá sempre olhando sábado é a solidão domingo e a grana rolando segunda volta pro treino esse mano tá correndo na esteira por isso não tá se aquecendo corri em São Paulo e vi a estrada mudar passei da moca até BH tem os manos que falam do serrão mas nem sabe onde é ele não foi colar eu colei na favela canjinha ele disse meu mano que que você tá fazendo eu disse mano eu também já não sei mas eu acho que algo tá acontecendo em 2016 o Cris me avisou tipo Dudu tá desenvolvendo mas eu não tinha noção tipo tráfico onde será que eu tô me envolvendo agora eu tô em 2023 nem sei o que é veneno só aquela mina quando tirar a roupa e provavelmente ela vai tá descendo tipo é minha vez de ser o maior que eu tava pensando hoje eu me inspiro em várias pessoas mas provavelmente eu inspiro alguns manos tipo esse tênis demorou alguns meses pra chegar mas eu comprei em anos em quantas vezes parcelei não teve parcela eu só tava comprando mas eu não lembro quando foi a última vez que eu pensei em um boot novo ou quando foi a última vez que eu fiz algo de relevante pra todo meu povo será que foi meu último lançamento ou foi minha blusa do momento ou aquele cabaço lá da rua de baixo perguntando de apartamento ou será que foi minha tia feliz porque foi lá no show do nosso sentimento provavelmente algum parente meu por alguma coisa que eu tava provendo seja um churrasco na laje ou seja um freestyle na base ou seja uma casa lotada não importa o que for nós que faz e seja um final de uma frase ou seja um livro inteiro eu sou maior do que o mano que passa esse dia tweetando dentro do banheiro falando que ele era um falando que ele era um ice Dudu agora não precisa de um gás droga o beat na minha mão ele faz hoje eu não me sinto tão capaz acho que eu tô nervoso demais se ele soltar outro beat eu posso mostrar como que faz frio pros meus rivais ass... ô Dudu calma aí irmão mano caralho 5 minutos de frio agora eu aqueci mano posso fazer outro que é outro beat que é outro beat tava nervoso e aí 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 e aí